vou postar no maurice caramba muito frago muito frago muito frago olha o veno voltou mano ele tinha saído daquele mata mata porque ele ficou o maior putasso da vida porque batei na faca quem é que ta gritando quem é que ta gritando para de gritar a tua mãe que ta gritando a tua felipe ta gritando aqui meu headset seu otário rapaz ai toma ai mano esse cara beijando parece de gritar mano na moral não ele não ta na pari o lobo do mal não ta saiu ah não eu já fiz cagada já desde o começo já desde quando você nasceu eu ia ficar cagada o cara olha o cara desde quando você nasceu já ia cagada ah caralho desde quando eu te pedi desde quando eu te pedi nasceu de uma perna só o lobo do mal melhora a net nasceu de uma perna só o felipe bora 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 comprar um 3g mano esse 2g ai ta foda ah não fugindo de nit ah não muito fraco pô ta teletransportando pra mim seu lobomba o joão de 10 meio mega a unica coisa que eu te falo a unica coisa que eu te falo é meu mano coitado o felipe ta naquela fase que ele só quer saber de tentar pegar alguém mas não consegue ah não muito fraco rapaz que eu sou tu meu chapa meu chapa meu chapa meu chapa meu chapa muito mais do que tu vai pegar na vida mano ai mano eu matei sem querer tem um cara dando um rolê de carro aqui perto de mim mano eu sou eu morre otário morre otário deixa o meu chapa de lei mano escapa o felipe o que? felipe xingando o pai dele aqui vê se pode o meu chapa o meu chapa não quero mais ter amizade com ti não sai fora que ta aqui trai de mim nossa que kill linda tem seu xavier né xavier anos antigo chora só chora seu lixo oh mauricio vamos ser amiguinho amiguinho é o caralho meu chapa todo mundo fazendo grupinho pra matar o felipe bora todo mundo só matar o felipe vai vamos matar o felipe vamos matar um astranis what the fuck da onde mano ah mano vai ser do meu lado o felipe o felipe ta naquela fase da pré-adolescência que mano caralho o cara tem a voz igualzinho do felipe meu deus eu lamento cara eu lamento de verdade por isso é você é um fracassado toma sai mauricio sai mauricio meu chapa vou revelar vou revelar jogadores aqui vou revelar jogadores aqui né pa criar uma página mauricio pro player for gta 5 só para os gringos curtir ai caralho por isso qual o nome que vai ser eu vou criar duas páginas uma vai ser felipe xolamati a outra é tom 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 agora você é maior desumilde comigo desumilde tô entrando na minha pareça filha da puta fala que eu sou desumilde vem 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 meu chapa quer dizer que eu não posso nem jogar nas minhas férias ah não é muito fraco vem 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 não vem 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 é mas eu tô eu passei direto ó claro mano é ensino fundamental tu quer o que? é fácil mano gg eu passei pro novo ano moleque nossa parabéns caralho mudou minha vida eu queria passar pro novo ano mudou minha vida eu queria passar pro novo ano eu tô no estado tá com essa voz aí duvido essa voz pior é você pior é você pior é você tá tem gamer rodando a faca ah não é muito fraco vamos x1 então pode correr vadão uma foda né que você vai passar raiva que mesmo você vai consumir para mim Ih, rapaz Igual quem? Ih, Felipe puxando treta com o Slam Que nem apareceu mais o Slam, mano Felipe puxando treta com o cara aí Claro, ele apanhou pra mim Ih, rapaz, tu tá assim, é? Ele me chamou de cara Só quando você jogar de Jack Então que uso isso aqui Terro dos Noob Terro dos Noob morreu na faca E olhando o que deu Mano, só que lá não pode chorar, mano Lá não pode chorar Lá não pode chorar Se os moleque da Twinkie podem te matar Eu sei disso Eu já vi muitos vídeos do Noob E os caras do mesmo time te mataram Pois é, lá Que mil que pô É, tipo o Maurício pode me matar Para, 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 para Ah não, que mentira Que mentira, velho Eu tenho uma letra ali em você Olha que mentira, mano Olha esse Night of Fury sendo bugado Meu Deus Ô, deixa ver Oi Desculpa, cara Assim você me envergonha, velho Achei que será melhor, né É, melhor que tu, também Ah, mano Felipe, você chora, você é pior do que eu até, mano Eu matei o... Eu matei o do Xavier na faca sem querer, mano Minha faca foi certinha dele Ô, Maurício, me paga para fazer papel de chorão, né Ih, de paga, reclama É, paga o caralho, meu chato Imagina se ele não pagasse, né Paga porque uns juros, né Porque eu chorou em dobro, porra Ah, não, muito fa... Ô, eu tenho o Xavier, desculpa, cara Fui sem querer Não, o Terro Xavier já... Ai, caralho, o infinito aqui Ah, vai querer matar sim, pô. Nossa, que viado, velho, não sabe jogar, não. Ih, rapaz. Se eu agora não saber jogar, deixa o cara, moleque. Ih, Felipe puxa do treto com o cara aí. Eu não deixava, se fosse tu, segui o Felipe até não foda. É, o Maurício não deixava, o Maurício não deixava. Deixava, eu não deixava. O Maurício não deixava. E você deixava o dano da bunda. Ih, rapaz. Eu fico sopinho. É, porque o Maurício foi defendido. Pelo menos não sou eu que mamam os outros. Ah, não, muito fraco. Eu falei assim, me mama, ele falou, tá morrendo. Eu não sei nada. Cadê o Maurício? Matei o Jorge na faca. Então botou mais na zoeira. O Maurício, você mata qualquer um na faca. Só mata fora do radar. É, eu não sei ficar fora do radar, otário. Deixa eu lá mais. Só tá apertando a bolinha quando você morrer. O Maurício tem a mente limpa, os caras ensinando pra eles. Né? Eu sou um garoto de Jesus, os caras querem me levar pro mau caminho. Mau caminho. O Maurício vai fazer treta depois da sessão pública? Meu chapa, minha vida já é uma treta. Mano, você já tá de treta já? Eu tô muito puto, mano. Eu falei pra vocês que eu comprei a porra do Crash Bandicoot do PS4. Eu pensou que ia lançar semana que vem. Porra, mano. Chocado aqui. Já lanço. Vai lançar no final do ano que vem. Ah, rapaz, vai matar não. Vai matar não, vai matar não. Não, não, não. Não, 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 mano. Não, 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 não. Nossa, o Maurício é carabundo, caralho. Ah, eu peguei assistência na morte do cara, mano. Que mentira. Que era o Maurício, que era o Maurício. Cadê ele? Nossa, cara, tu não paga nem uma coca. Quem tá meio metralhona aqui, que eu não tô nem vendo? Não paga nem uma coca. Porra, sua assistência vai se fuder. Cadê esse Maurício? Cadê esse Maurício? Muito fraco, Felipe. Ah, não, na hora que eu piquei a me ligando. Na hora que eu piquei a me ligando. Não, eu piquei a me ligando. Nossa, a Red Shots. Toma, mas eu matei só oito. Não, eu matei nove. Cala a boca. É o melhor que você. Caralho, meu irmão. Eu matei treze só, mano. Cala a boca aí. Eu tô só na zoeira aqui, básica, pra montar na faca geral e olha no que deu. Maurício, reclama a ninguém quando o cara... Ninguém. Todo mundo pode ficar oculto. Mas quando eu fico oculto, o Maurício começa a reclamar, né, Maurício? Chola, Felipe. Chola, sua merda. Maurício, me amo. Olha o cara. Não vai, não vai, moleque. Não vai, moleque. Não vai. Ah, você é trouxa. Tu é trouxa. Tu é trouxa o mesmo que não tá na faca, hein? Seu merda, gente. Dá um machinho de graça, ó. Ah, filha da mãe. Não dá tempo mais. Não dá tempo mais de matar ninguém. Ah, eu nasci muito longe. Não, 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 não. Ah, mano. Pô, mano, fiquei em 10 segundos. Sou muito bom. O Lucas mandou mensagem pra mim, filha da puta. O Lucas, o Lucas08 mandou mensagem pra mim. Ah, não, muito fraco. Nossa, cara, desculpa. Adonfinha do Maurício. Adonfinha do Maurício. E Maurício.